Oi, meu nome é Yumi e eu estou de volta com mais um tutorial para o Second Life. Hoje eu vou falar sobre o SL e as suas formas de pagamento. Muitas pessoas me mandam um note card perguntando por que elas não conseguem montar loja no Marketplace, por que elas não conseguem vender alguns Linden, por que elas não conseguem pagar a própria conta do prêmio com o Linden. Tem várias perguntas que levam à questão que é a seguinte, é legal você ter o prêmio. Eu sei que você não precisa ter prêmio hoje em dia, não tem muitos benefícios para ser prêmio, não tem mais aquela coisa de vai ter a conta bloqueada, não vai mais poder jogar. Existia um certo preconceito de quem não era prêmio antigamente? Não, a pessoa tem a opção de pagar ou não pagar por um hobby dela, por um jogo. E por isso que eu tenho até um blog que é para mostrar opções baratas ou até de graça para você se vestir bem, para você ter um look legal no SL sem gastar dinheiro real. Só que muita gente tem essa pergunta, então eu vou mostrar o que você tem que fazer. Primeiro, para você ter prêmio, você tem que ter uma conta verificada. A conta verificada é um nome e um cadastro nacional, por exemplo, um RG. Você tem que se lembrar de um ponto muito importante. Ele não vai passar se você colocar um endereço diferente do que está cadastrado no seu RG. De alguma forma, eles conseguem cruzar essas informações. Eles pegam o seu registro de identificação nacional, que no nosso caso a gente usa aqui o RG, e ele pega o endereço que está cadastrado. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se você for novinho, se você for meio que adolescente, o seu cadastro, o seu RG, é o seu rema. É o seu número de aluno, de quando você é estudante. E você tem que colocar o mesmo endereço que colocaram quando você entrou na escola, quando gerou o seu número de cadastro. Então, isso é meio complicado. No meu caso, eu sei que quando eu fiz o RG, foi em uma certa data, estava na oitava série, e não era desse jeito o sistema de cadastro nacional, era diferente, e aí eu sei que eu estava morando em uma certa casa, e eu coloquei aquele endereço, ele cruzou as informações, deu correto, eu tenho minha conta verificada, ou seja, a Yumi é a Camila, com aquele endereço, com aquele número de identificação de cadastro nacional. Compreenderam até aí? Ok. E aí, depois disso, você consegue fazer uma conta, um cadastro. A Linden Lab é muito ardilosa, ela consegue, ao mesmo tempo que você tem o seu anonimato de estar por trás de um avatar, você não é obrigado a mostrar quem é a sua cara de verdade, isso só para os usuários. A Linden Lab quer saber quem é você, porque o que rege as leis da Linden Lab são as leis da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Cada estado é independente nos Estados Unidos, é independente para ter suas próprias leis. Eles seguem uma lei da Constituição, uma lei universal entre eles lá, mas cada estado tem as suas particularidades. E dentro da Califórnia, que é um polo de tecnologia, eles têm muitas formas de você, eles têm muitas formas de garantir o anonimato, mas ao mesmo tempo de saber quem é você. Se você estiver cometendo um crime, eles vão saber quem é você, que você está cometendo um crime. Na conta que você quer fazer, que é a conta premium, eles vão te pedir dados bancários, cartões de crédito. E ele tem que bater com o nome que você colocou na conta verificada. Se você colocou lá Joselito da Silva, que seja, no seu cartão de crédito tem que estar constando Joselito da Silva, que seja. Não vai dar para entrar, entendeu? Não tem como outra pessoa pagar para você. Então, você tem duas opções de pagamento. Você tem o PayPal, que é um site de transações bancárias, e você tem o cartão de crédito internacional. Então, você vai lá na sua página do Second Life, faz o seu logon, porque você já tem conta, não vai ensinar ninguém a fazer conta no Second Life. Aí você entra na sua continha bonitinha. Eu deixei salvo aqui para entrar rapidinho. Não está entrando rápido, porque o meu é net. Pronto. E aí você vai mudar a linguagem, porque você não fala inglês, claro. É básico hoje em dia. Analfabeto em português e muito... Como que vai saber inglês, né? Tem muitas pessoas usando a internet e não sabem ler e escrever de forma adequada. Aí vem pedir no meu MI, fala comigo. Não, não falo contigo, tudo junto e N. Porque eu não suporto pessoas que escrevem dessa forma. Eu acho que o mínimo que você tem que saber é ler e escrever. E até porque tem corretor, né? Ele corrige. Quando você digita, ele já vai corrigindo. Você tem a opção de escolher a palavra correta e você escolhe a errada. Isso me mata. Vamos parar. Foco. Vamos lá. Aí entrou na parte aqui do Second Life. É o seu painel. Aqui tem tudo. Aqui tem rede de... Rede social. É tipo uma rede social. O seu perfil é uma rede social. É o my.secondlife. Me.secondlife. Aqui em cima você tem o marketplace. Compras marketplace. Que é onde você faz comprinha pelo site. Várias roupinhas. Muita coisa. Mas aqui no painel é interessante você vir aqui em conta. Quando você vem em conta. Você aqui, olha. Em dados de contato. Você faz o seu registro de pessoa. Você registra a sua conta. Com uma pessoa lá. Com seu RG. Que seja. Aí você vem aqui também, olha. E premium membership. Que você vai colocar o seu dado de pagamento. Senão dá para ser premium. No meu caso, eu escolhi pagar a cada três meses. Que dá R$50. Então, R$50 dividido em três meses é um valorzinho massa. Um valorzinho legal. Melhor do que pagar R$9,95 por mês. Isso já está garantido a cada três meses. Quando eu fiz o plano, era de quatro meses. Valia muito mais a pena. Eles diminuíram o tempo e mantiveram o valor. Era quatro meses por R$22,50. E aí, se você for mudar. Se o seu está aqui no plano básico. E você quiser contratar. Você vai ticar um. E vai alterar a assinatura. E aí, vai abrir. Onde você coloca os seus dados reais. E seu cartão de crédito internacional. Aí que está. Você tem que ser um adulto mesmo. Você tem que ter uma conta bancária. E o seu gerente tem que te enviar um cartão do banco. Visa, Mastercard, que seja. Qual bandeira que tem aqui. E você tem que ter um cartão internacional. Não adianta ser um cartão de crédito normal. Tem que ser internacional. Bandeira internacional. Você pede para o seu gerente. Dentro dessa parte aqui de conta. Você também tem. Meu gato dando xilique. Você também tem. Dados de pagamento. Onde você pode modificar. O seu cartão de crédito. Por exemplo. Passou do limite de um cartão de crédito. Está cadastrado. Você pode cadastrar outro. E outras formas de pagamento. Você tem opções. Então, você entrou em dados de pagamento. E tem aqui. O meu caso é esse Visa. Que tem esses números finais. E. Eu posso também escolher. Uma conta do PayPal. Eu escolher uma conta do PayPal. Eu tenho que ter uma conta lá no PayPal. Aí eu vou explicar como que funciona. Eu não vou ensinar a fazer conta no PayPal. O PayPal é tipo um PagSeguro. Está certo? Então, aqui está a minha continha. Do PayPal. Eu não tenho dinheiro nenhum. Aqui em perfil. Eu posso adicionar uma conta de banco. Ou adicionar. Ou editar um cartão de crédito. Aí vamos supor. O PayPal também é legal pelo banco. Quando você habilita o uso do PayPal pelo banco. Ele vai pedir uma confirmação. Ele vai cobrar uma taxa de 1,50 por isso. Você adiciona uma conta bancária. E ele vai gerar um código lá na sua conta do banco. Vai vir na fatura. No extrato. Que foi feito esse pagamento de 1 em pouco. E aí você vai receber um... Vai ter um número no seu cartão de crédito. Lá no seu extrato de cartão de crédito. Que você volta aqui e valida. É meio complicadinho no começo. Mas é legal você usar. Aí você coloca aqui. Adicionar ou editar banco. Ou cartão de crédito também de baixo. Ah, o meu até expirou. Deixa eu entrar de novo. Nossa, meu gato tá pirando, gente. Aqui, ó. Eu posso pagar o meu Second Life. Fazer compras no Ebay. Fazer compras no Amazon. Posso fazer compras em várias coisas. Pelo PayPal. Então, são essas duas formas de pagamento do Second Life. Você tem cartão de crédito ou PayPal. Os benefícios, por exemplo. Comprar uma Lend. Que você não paga nada. Que é de 500... O tamanho pequeno. 512 metros quadrados. Mas aí você tem que ter lindens. Aí você conseguiu... Como você é prêmio. Você conseguiu montar uma loja. Você ganhou dinheiro. Você construiu. Tal, 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 tal. Mas aí você precisa... Fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Esse dinheiro você precisa gerar alguma coisa. Aí você tem um certo saldo ali. E você quer saber quanto que você vai receber. Você tem um jeito de vender. Para outras pessoas. Esses lindens. Você pode receber um calote. E também não é todo mundo que vai comprar de você. Outra coisa também. A Linden Lab não curte muito essas transações bancárias. Ela quer que aconteça pelo site dela. Então, ela fez um cata de umas pessoas que eram vendedoras de lindens. Essas pessoas ficaram sem o avatar. Perderam a conta. Então, eu não acho uma forma muito legal de você transferir lindens para as pessoas. E receber dinheiro real. Fazer isso muitas vezes durante um certo tempo. E se alguém te denunciar também, você pode levar ferro. Eu fiquei sabendo de uma forma de você ser reconhecido pela Linden Lab como vendedor. Mas eu ainda não fui procurar isso. Então, eu fico devendo esse tutorial. Eu sei que eu estou falando demais. Só que vai pausando e fazendo uma anotação. Porque esse não é tão visual. Esse é mais de informação, esse tutorial. São algumas perguntas que as pessoas fizeram para mim. Aí, você voltando lá no site. Você já tem um certo dinheiro. Você já vendeu. Você já fez tudo o que você podia fazer. Aí, você quer vender esse dinheiro. Você quer gerenciar os seus lindens. Igual eu tenho essa quantidade aqui. Então, eu coloco gerenciar. Eu coloco vender. Para eu saber qual a cotação do linden no dia. É só eu simular. Eu não preciso vender de verdade. Então, vamos supor que eu vou vender 2.400. Vou deixar 40 dólares na minha conta. Então, eu vou vender 2.400. E, na verdade, eu vou receber só 9,34 dólares. 9,34 dólares do valor de reais hoje. É só eu procurar uma conversão. Eu posso também perder nas transações. Eu perco, tipo, 1 dólar para vender. Depois do PayPal, para a conta, mais 1 dólar. Então, você tem que esperar um montante bom. Estados Unidos, dólar americano para reais. Qual era o valor? Quanto está valendo hoje? 9,34. Mais ou menos 9 dólares. Vamos colocar 9 aqui direto. 20 reais. Então, é legal você juntar um certo dinheirinho. Junta uns 10 mil lindens. É pouco até. Mas, para um pequeno comerciante, é legal. Está certo? Então, eu espero ter mostrado para vocês, mais ou menos, como que funciona você converter. Ah, tem outra coisa. Isso aqui, para eu vender. Aí, eu vou colocar aqui, vender. Ele vai pedir uma conta de PayPal para você. Aí, ele vai aparecer aqui, que você recebeu um pagamento. E daqui, que vai ficar o seu dinheiro aqui, na verdade. Vai aparecer aqui, vai aparecer que você recebeu um pagamento. E aí, você pode mandar para o seu banco de novo. Então, aqui, pagamentos recebidos de abril de 2014 a mais de 2014. Eu não tive nada. Você vem aqui no resumo da conta e você vai ver. Os seus lindens, eles geram um saldo também em dólar. Você vendendo e deixando o seu saldo em dólar aqui, você vai efetuar o pagamento com o seu crédito. Então, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido clara. E me desculpe a ausência. Bom jogo para vocês. Beijinho.